Fala galera, tamo de volta aqui no canal da Amplia pra falar mais uma vez sobre programação. Dessa vez a gente vai falar sobre uma linguagem de programação que bombou mais nos anos 90 do que Cavaleiro Zodíaco na Rede Manchete. Meteoro de Pegasus! Óbvio né pessoal, que eu tô falando novamente aqui no canal sobre a linguagem Java. A gente já gravou um vídeo sobre a origem da linguagem Java aqui no canal, então se você não assistiu, a gente vai colocar o link na descrição do episódio aqui de baixo. Beleza? Dá uma olhada lá depois. Mas hoje, apesar da gente falar novamente sobre a linguagem Java, a gente vai falar de um outro assunto. Vamos falar sobre os principais pacotes da linguagem que são cobrados em concursos públicos e uma maneira de você memorizar esse negócio de um jeito fácil. Beleza? Vamos lá! Bom galera, você já aprendeu que Java é uma linguagem de programação orientada a objeto, que nasceu nos anos 90 e é muito utilizada aí pra sistemas no mundo todo, todos os tipos de sistema. Um negócio que você também sabe é que linguagem Java é muito cobrada em concursos públicos de TI. Cai tudo sobre Java, amigão. Desde conceitos básicos sobre a linguagem, até conceitos complicados como threads e algoritmos bizarros aí, que na verdade ninguém usa no dia a dia, mas tá lá, cobrado na prova de concurso. Você nunca sabe o que vai cair na tua prova, mas sabe que vai ter uma questão de Java lá. Eu vejo pessoas mortas. Quanto tempo você vê eles? Todo o tempo. Só que a gente ainda não falou sobre o importante conceito OO utilizado na linguagem aí, que são os pacotes. Bom pessoal, por ser uma linguagem orientada a objetos, Java já traz uma série de classes que fazem uma série de coisas pra você não ter que ficar implementando aquilo manualmente, né? E essas classes, pessoal, são organizadas dentro dos tais pacotes. Você pode imaginar os pacotes da linguagem Java como uma série de diretórios onde você vai colocar as suas classezinhas dentro. Pra deixar tudo organizado, a linguagem vai te dar alguns diretórios, dividindo assim as classes por suas finalidades específicas. Resumindo, pessoal, Java tem um monte de pacote aí pra organizar as classes que ele te dá pra você usar. Bom pessoal, alguns exemplos. Por exemplo, tem um lugar onde ficam todas as classes que são responsáveis por manipular consultas e inclusões em bancos de dados. Todas essas classes em Java ficam organizadas dentro de um pacote que é chamado Java.SQL. Pessoal, já as classes de entrada e saída de dados aí que a gente chama de Input, Output, como por exemplo as classes que a gente usa pra fazer manipulação de arquivo, ficam dentro de outro pacote que a gente chama de Java.IO. I.O. Input, Output. Outras classes, pessoal, com coleções como Hashsets, Hashmaps, Arraylists, Vetores, ficam dentro de um pacote chamado Java.Util. Tem um monte de pacotes, tá? Mas tem seis que são muito cobrados em concursos públicos de TI, tá? Java.lang, Java.Util, Java.SQL, Java.IO, Java.NET e Java.awt. O problema aqui é lembrar dessa porcaria desses pacotes na hora da prova de certificação ou na hora da prova do teu concurso público. Felipe, como é que a gente faz pra decorar esses pacotes, pelo amor de Deus? Ah, amiguinho, aí que a Amplia vai te ajudar com o pulo do gato. Pra lembrar dos principais pacotes da linguagem Java, você só tem que lembrar de uma palavrinha pra você decorar. Na verdade, a gente chama de mnemônico, né? A palavra é LUSINA. Lembrando das letras, pessoal, da palavra LUSINA, você consegue formar fácil os seis pacotes principais da linguagem Java. L.lang, U.Util, S.SQL, I.I.O., N.NET, A.A.W.T. Além disso, pessoal, você sabe que todos os pacotes LUSINA começam com Java ponto antes do nome deles. Ou seja, lang, na verdade, é Java ponto lang, útil é Java ponto útil e assim consecutivamente. Cara, com Amplia fica muito fácil, né? Moleza, muito tranquilo, drop the mic. Tranquilaço. Hoje a gente fica por aqui, pessoal. Não esquece de seguir aqui o nosso canal aqui pra você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui quando a gente sempre vai falar a respeito de tecnologia da informação de forma divertida. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau.